Você mais perto do futuro. Você mais perto da carreira. Você mais perto da faculdade. A FAMETRO cresceu e chegou em Maracanau. Aprenda na prática com os melhores professores, numa estrutura de qualidade, onde você encontra cursos de administração, direito, enfermagem e engenharia de produção. É você mais perto do futuro. FAMETRO Maracanau. Inscreva-se em fametro.com.br ou ligue 3402-2850. FAMETRO. Formar para transformar. FAMETRO.